Olá, eu sou a Giovana. Olá, eu sou a Mariane. E nós somos da equipe comercial da Milaré. E estamos aqui para convidar você a visitar o nosso estande no Congresso Consul Pharma, que acontecerá entre o dia 12 e 20 de setembro. E nós estamos com duas novidades incríveis para vocês. Venham conferir. Juntos conectamos pessoas. E transformamos vidas.